Rocambolo. Um novo conceito de bolo, combinando o tradicional rocambole com uma massa manteigada. Com um visual diferente, tem um apelo de venda muito grande por chamar a atenção de seus clientes. Um bolo que pode ser vendido em fatias. Para a massa do rocambole, vou utilizar Açúcar refinado, 385 gramas. Farinha de trigo, 385 gramas. Água, 250 ml. Ovos, 10 unidades. Emulsificante, 15 gramas. Fermento em pó químico, 10 gramas. Chocolate em pó, 50 gramas. Creme forneável sabor doce de leite. 400 gramas. Iniciando o preparo da massa do rocambole, vou colocar na batedeira todos os ingredientes. Vou adicionar a água, o açúcar refinado, a farinha de trigo, os ovos, o fermento em pó químico, o emulsificante. Vou reservar o chocolate para adicionar para o último e vou deixar bater até obter o volume. Agora vou adicionar o chocolate em pó e deixar bater até homogenizar. Agora vou espalhar a massa em uma forma medindo 40 por 60, forrada com papel manteiga. esta receita rende duas placas, vou colocar metade da massa, aproximadamente, espalhar fazendo uma camada uniforme. Em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 130 graus, forno tipo lastro a 170 graus, por um tempo aproximado de 13 minutos. Para a massa de baunilha vou utilizar ovos 750 gramas, farinha de trigo 500 gramas, açúcar refinado 500 gramas, margarina bolo 500 gramas, leite 100 ml, aroma de baunilha 50 ml, fermento em pó químico 25 gramas. Iniciando o preparo da massa de baunilha, vou acrescentar as claras na batedeira, deixar bater até ficar clara em ponto de neve e reservar. Dando continuidade ao preparo da massa, vou colocar na batedeira a margarina bolo, o açúcar refinado, e deixar bater até formar um creme. Agora vou adicionar o leite, o aroma de baunilha, vou adicionar a farinha de trigo previamente peneirada e misturada com o fermento, deixar bater até dissolver toda a farinha de trigo. Agora vou adicionar a massa às claras batidas em neve e misturar com o fuê levemente. até incorporar todas claras. Depois vou reservar para dar início à montagem do rocambolo. Iniciando a montagem do rocambolo, utilizando a massa do rocambole preparado anteriormente, vou rechear com doce de leite, leite forneável. É importante que o recheio possa ir ao forno. Você também pode utilizar outro tipo de recheio forneável, de outro sabor. fazendo uma camada fina, espalhando por toda a massa. Aproximadamente 200 gramas de recheio é o suficiente para rechear o rocambolo. Depois vou enrolar a massa com o auxílio do papel manteiga, apertando bem a massa. É importante que o rocambole fique bem fino, para na hora da montagem não atrapalhar. Depois vou cortar ao meio e reservar. Utilizando uma forma de pão de forma untada com margarina e polvilhada farinha de trigo, ou se você preferir forrada com papel manteiga, para facilitar na hora de desenformar o bolo. Inicialmente vou despejar a massa de baunilha, fazendo uma camada de aproximadamente 2 cm de altura. espalhando bem por todo o fundo da forma. Depois vou bater para acertar. Agora com o rocambole vou colocar no centro da forma. É importante que fique aproximadamente 1 cm de distância da lateral da forma entre o rocambole. Agora vou cobrir com a massa, chegando um pouco acima na metade da forma. Esta massa rende 2 bolos, vou fazer outro rocambole. espalhando a massa, lembrando ficando pelo menos 2 cm de espessura. Depois vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 50 a 60 minutos. Depois do rocambole assado e frio, vou fatiar. E aí temos o resultado do rocambole dentro da massa assada. finalizado. Está finalizado o rocambolo.